bom dia gente é queria falar com vocês que eu faço na promoção um mp3 para música se alguém tiver interessado faço a promoção por 15 15 reais que está na promoção aí olha música top vídeo é montagem várias coisas e etc se você se você quiser se vocês quiserem alguma coisa só entrar no meu facebook só meu facebook é lucas louquinho se vocês quiserem eu abaixo mais música excelente para vocês aí siga meu canal é aí eu abaixo música da da mares fernandinho toque no altar umas pessoas que 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 não tem pendrive eu ajudo e e abaixo para essa pessoa valeu forte abraço fiquem com deus aí um bom dia